Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, hoje para fazer a análise do Banco do Brasil. É uma análise muito tranquila, muito rapidinha, basicamente porque a gente vê justamente acontecendo aquilo que era esperado, que é um andamento com melhoria contínua, paulatina, sem muito estradalhado da operação, com a operação como um todo indo bem positivamente. Então, basicamente, nada justifica esse desconto que a gente tem no preço do ativo. É relevante, aqui embaixo, na descrição, o vídeo do primeiro trimestre de 2021, dado que ali é o encerramento daquela PCLD preventiva por causa da pandemia e a troca do CEO, então é um vídeo que acaba acrescentando a informação no direcionamento de maior compreensão da operação. Aqui é uma análise bem limpa, como sempre, o resultado, como dito, muito positivo, novamente como esperado, o que não exige um grande aprofundamento na tese, dado o preço extremamente descontado, é basicamente, a justificativa aqui para fazer esse investimento é basicamente estar ridiculamente descontado e é um ativo que tem evoluído positivamente, mesmo considerando aquele momento de pandemia. A gente vai direto ao resultado, a operação é em continuidade do esperado, então a regra do negócio aqui é continuidade, continuidade, continuidade. Lucro líquido, novamente, muito positivo, 5,1 bi, um leve crescimento versus o trimestre anterior, um grande crescimento versus o terceiro trimestre de 2020, mas de qualquer forma ali a gente tinha 2 bi só de provisionamento preventivo, o spread global estável, o que é bem interessante, mesmo com aumento de juros, a abertura das receitas na tela, para quem quiser explorar um pouco mais, já na sequência a gente vê receita de prestação de serviço com melhoria, e o controle das despesas administrativas, o que é bem positivo, mostra justamente a capacidade deles de lidar com esse momento sem perder a capacidade de eficiência operacional, está basicamente, novamente, uma continuidade do que a gente vê todo o trimestre. A inadimplência é bem controlada, com queda, quarter on quarter novamente, então com queda versus o período anterior, o trimestre anterior, índice de cobertura em ótimos níveis, nada que preocupe, a gente está só acompanhando aqui para garantir que as coisas estão indo na direção correta, o acompanhamento da carteira de prorrogação continua positiva, aquela prorrogação que foi feita durante a pandemia para não espremer clientes e para não, de fato, levar eles ao default, a não conseguir pagar dívida, o tipo de crédito prorrogado, muito tranquilo, está comentado aqui durante todo o processo daquele PCLD, todo o processo da pandemia ali, a continuidade dos pagamentos implicando justamente em redução contínua, agora ainda, 82 bi, então reduzindo ali paulatinamente esse total prorrogado. O aumento da PCLD de risco de crédito ali é justamente a única coisa que eu vejo aqui para a gente observar, e não por ser algo preocupante, mas só por a gente ter uma atitude preventiva, informado pela gestão que é casado ali, esse aumento com aumento de carteira e retorno a níveis pré-pandemias, o que a gente consegue ver de fato que faz sentido quando a gente olha o mesmo PCLD para o terceiro trimestre de 2019 e quarto trimestre de 2019, mas esse aumento forte e brusco me faz acompanhar de perto daqui para frente, então é algo que eu quero manter olhando ali só para garantir que isso aqui não desande. Eu poderia simplesmente, basicamente, postar o vídeo anterior e trocar os quadros, o que denota justamente essa consistência no resultado e o descasamento por conseguinte do preço com a realidade da operação. No começo da apresentação que está disponível no RI, no Relação com Investidores, tem uma quantidade considerável de informação discricionária no que tange lidar com cliente, iniciativa, foco, agro e por aí vai. Eu não vejo sentido em ficar postando aqui para vocês pausarem e lerem, então quem tiver interesse pode ir lá. Eu acho que a parte que vale a pena falar é a do digital, na tela aí justamente para quem quiser pausar. Acho que essa parte é um pouco mais relevante dos canais digitais e por aí vai, especialmente com a evolução de competição ali de fintech. E a parte da evolução do NPS, do Net Promoter Score, isso porque a gente tem uma evolução considerável da visão do banco pelo cliente. Então é algo interessante aí de ver na tela também para o paus. Eu não entro aqui em projeção, nem índice de sustentabilidade, nem nada disso, porque é uma piada falar disso trocando CEO de 15 em 15 dias. A gente teve já duas trocas, três CEOs recentemente, então não faz nenhum sentido ficar falando de previsibilidade da operação. Finalizando, a minha posição está aqui do lado. Para cliente eu tenho overexposed, eu tenho mais do que, estaria confortável em situações normais, a um preço consideravelmente mais baixo, na faixa dos R$30, R$33. Não estou preocupado com o ativo, não aumentei posição com a queda, porque tinha ativos mais agressivos ali justamente para ampliar a operação. E é possível que se isso daqui demorar um pouco mais para responder e acabar vendo a resposta em outros ativos, eu passe um pedaço considerável do percentual do portfólio para cá. Estou super tranquilo com a operação. A operação continua muito sólida. O preço completamente descasado da realidade, com ou sem gerência governamental. Ótimo ativo para o médio e longo prazo, especialmente pela segurança que traz ali com o tesouro por trás disso tudo. A operação indo muito bem. E a gente tem aí uma capacidade considerável de absorver muito capital sem fazer efeito no preço, dado o volume muito forte. Então basicamente o no-brainer aqui. Acho que é uma operação bem segura, bem tranquila. Dúvida! Eu estou sempre no Instagram. arroba investi com sim. Só ir lá falar comigo. Eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera com um belo detalhe. Um grande abraço a todo mundo e até a próxima análise amanhã, que deve ser a Mobi. Valeu, galera!